O Prime, vamos ver o riso? Já vos disse, eu não vou estar aqui a descascar os Giants. Ok? Siga, fala convosco no fim. Então vai, vamos ver o riso. Siga lá, curtir um bocadinho. Vai. Isto é mais para... para desfrutar. Ora bem, isto é para desfrutar, ok? Vocês já sabem, quando eu falo dos jogadores, eu até sou criticado por falar bem demais. E com razão. Porque normalmente, pá, tipo, eu... Um gajo tenta apoiar, falar dos jogadores, pá, e eu quando critico, critico sempre de forma construtiva e eu criticar, foda-se. É uma coisa que eu não consigo fazer com muita facilidade, sinceramente. Custa-me, ok? Custa-me. Nem organizações, nem jogadores, nem produtoras, nem o caralho que foda-se. Custa-me. Mas, nós já falámos aqui do riso anteriormente. Anteriormente. Ok? Pronto. Então, vamos por partes. Ok? Porque é que esta demo é top? Correto? Porque é que esta demo é top? Primeiro, porque os Giants têm 15 dias. Correto? E então, uma equipa que tem 15 dias tem sempre dúvidas. Correto? Como é que... Pensei na pré-época dos jogos futebolísticos. Nem sempre a melhor equipa da época começa forte. Mas uma equipa que começa forte, muitas vezes ganha ali uma distância pontual importante. Porquê? Porque a maneira como tu começas nos primeiros 2, 3 jogos, normalmente perdura, não é? Porque há muita confiança. Portanto, começar bem. Começar com bons resultados. Ou pelo menos com boas exibições. Ainda para mais logo em CS internacional. É que isto não é nacional. Nem tão pouco ibérico. Ok? Estão a jogar contra os Dianitas. Hoje jogam contra os Simon. Daqui a 45 minutos jogam contra os Simon, acho eu. Acho que é daqui a 45 minutos. E os Simon também são fedidos. Cuidado, hein? É muito bom que esta equipa tenha logo resultados. Excelentes. Ok? Depois, há outro fator. Ok? Que é para não empoleararmos já aqui em arco e não metermos a carroça à frente dos bois e não começarmos com merdas. Isto foi um best-of-one online. Ok? Pronto. E o nosso grande amigo Exist continua a fazer vets que é uma maravilha. Porque jogar um best-of-one contra a Giants com 15 dias e jogar-se das C2, apá, ou Exist. Um gajo a banir mal, bania melhor do que o Exist. Apá, desculpem lá, mas é verdade o que eu estou a dizer. Um gajo a banir mal, de propósito, com os olhos vendados, um gajo a carregar nos bandos de olhos vendados, tinha uma probabilidade altíssima de fazer uns vets melhores do que o Exist. Foda-se, mano. Que a puta de mim. É que não é de agora, não é? A carreira toda a fazer os vets todos fodidos. Bem. E foi um best-of-one na net. Agora, há aqui dois pontos que são importantes. Ou três. Pronto. O primeiro já falei dele, que é o início deste novo line-up do Giants e ser logo um bom resultado, uma boa exibição. Mas há outros dois pontos que são também muito importantes. Primeiro, ou melhor, segundo, mas para o segundo ponto, os Dignitas têm tido bons jogos. Os Dignitas, a jogar online, têm tido alguns bons resultados. Se vocês olharem para a match history deles, a derrota dos Giants se encaixa ali em vitórias. Basicamente, eles com maior ou menor dificuldade, consentem o mapa, lá ganham um 2-0, não sei o que mais. Mas os Dignitas têm tido bons resultados a jogar contra equipas ali TR3, TR2 e eles têm conseguido vencer com alguma naturalidade. E não se esqueçam que online há muitas surpresas e há muitas equipas, como os Dignitas, que não têm tido bons resultados a jogar no meio desse seio. Pensem, por exemplo, nos Complexity. Os Complexity tiveram dificuldades online a jogar contra esse tipo de equipas. E depois, de um momento para o outro, ganharam duas... Só me veio Malta Vibes à cabeça, não eram Malta Vibes, eram os... El Qualquer Coisa, não me lembro, do nome do torneio. Pá, uma merda que teve aí várias edições todas seguidas e os Complexity ganharam duas seguidas de um momento para o outro, atinaram. Mas os Dignitas têm tido bons resultados. E o terceiro ponto é um ponto de vista individual. Porque quando nós falamos do Rize, vocês já sabem, toda a gente gosta do Rize em Portugal, é daqueles jogadores que é impossível não se gostar dele como pessoa e como ambiente que ele queria para as equipas. Mas, o caminho do Rize, que já teve passagem pelos Giants, inclusivamente, e passagem pelos Offset, que não correu obrigatoriamente bem, nós já de algum tempo para cá temos a certeza. E pronto, depois tivemos esta passagem pela Fordowin que lhe reacendeu completamente a chama depois de uma passagem pelos Offset dele e do Custom que não durou muito tempo. A verdade é que o gajo passou-se da cabeça na Fordowin e pá, minha Nossa Senhora, não é? O gajo estava completamente incrível. E o que é que a gente sabe? Na CINPT, o Rize está fortíssimo, ok? O gajo consegue carregar jogos contra qualquer equipe em Portugal. O gajo é violentíssimo, tipo, uma confiança do caralho, tipo, bala como o caralho a noção de que para ele pouca gente papa. Estão a ver? Pronto. Na CINIbérica, foi uma coisa que ele ganhou nos Giants anteriores. Quando ele esteve nos Giants com o Mood, com o Roman, com o Fox, o Fox já estava, já estava, quando ele entrou, ele na CINIbérica ganhou inclusivamente ligas espanholas em LAN. Com ele a matar, a jogar. Home Sweet Cup, exatamente, era isso mesmo. Só me vinha Hell, porque aquela mulher deve ser patrocinada lá pela Hell Case ou lá o que não sei o quê. Home Sweet Cup, era isso mesmo. Então o que é que acontece? O Rize na CINPT, top. O Rize na CINIbérica, incrível. Mas contra equipas internacionais, o Rize aparecia sempre muitos furos abaixo. parecia que desconfiava da qualidade dele. Entendem? Se vocês vissem o jogo dele, e eu sigo a carreira dele como muitos de vocês cheguem nos últimos três anos com o máximo de proximidade, vocês veem que não é o mesmo Rize. Não é. Mas os jogadores têm que dar step-up. E o step-up tem que ser dado em equipas que lhes dão competências para dar step-up. Ok? Toda a gente sabe que o Rize vem com o pulmão cheio. Porquê? Porque a passagem pela Fordowin depois da catástrofe ao passar pelo último line-up dos offsets que não resultou, a passagem pela Fordowin foi incrível. Mano, e é brutal ver o Rize a partir nestes Giants, mas logo contra equipas estrangeiras, estão a perceber? Portanto, é um sinal brutal no crescimento do jogador. Mas o Rize já era top 10 em Portugal em termos individuais. Ok. eu não sei quem é que vocês acham que é o top 10 português, mas mesmo que não estivesse dentro do top 10, e para mim está, entre o top 5 e o top 10, já tivemos essa conversa noutras streams, mesmo que ele não esteja no top 10 para vocês, não, alô, o gajo está no Giants, mano. Não pode ser um gajo qualquer, entendem? É um monstro. Portanto, vocês já sabem, vamos ver as decisões dele, vamos ver as plays dele, vamos ver a demo inteira. Eu não vou estar a descascar a equipa coletivamente, portanto, não vamos fazer uma demo como fizemos há bocadinho as cenas dos Chantares, a chamar mais atenções, etc. Porque eu nunca faço isso com as equipas portuguesas por razões óbvias. Vamos agradecer aqui publicamente o veto do Existe. Epá, e não é só a vitória, ok? É o facto de ser este gajo a destruir. Porque nós temos jogadores excelentes, mas os jogadores têm que evoluir, nós não temos nenhum jogador que seja o Simple. A gente tem o Simple, está cá, a gente não tem o Simple, também não temos o Zai U. Quando nós vimos os melhores jogadores portugueses, pá, a gente tem que tentar perceber que se tem o papel que os jogadores podem dar. E o Riese, uma cena brutal para ele e para o Giants, era conseguirem pôr-se individualmente dentro do server, com a mesma convicção, com a mesma confiança, com a mesma raça, contra equipas, pá, de gabarito internacional. Porque há equipas portuguesas, o Sol, por exemplo, ou equipas ibéricas, e não são só os Movistar Riders, que são muito, muito violentas. E o Riese contra elas, puto, joga na cara. Não tem medo nenhum. Entendem? Medo é uma palavra muito forte, vocês entendem? Cara, vamos lá ver. Ele aqui a abrir, com o PR, o PR, o homem do, o Salta Pocinhas. bem, vai ter uma informação ali para o carro, o Aneide. O plant já está. After plant, segura as escadas. A call está dada, é, segura as escadas. Fica aqui com intenções de levar o jogador, e só ajuda nas escadas, quando o Objective se queixar, o Objective está a escada, sem quebra, ok. O Fox a larcar, já foi. O Fox, caralho! O Flash, não é uma puta, fica com balas. O Larcar tinha que fazer um bocadinho mais. O Fox tinha que ser bom para um jogador, e o Objective também era tirar informação e chamar a ajuda, mano. Levamos ali duas entries, não pode acontecer. O Objective não tem spam, não tem kev. Ele trazia o spam, é só tirar a info, encolher, e gritar para o Rios ajudar. Tinha que haver aquele, aquele ping-pong naquela montagem, não é? O PR ficou perdido dentro do bomb site, pá, normal, foi ele que plantou. Está a ver, forçaram, com o plant. Ok, gosto. Flash-se a rebentar atrás dos T's. Não foram as únicas. Toma! Ai, caralho! Boa! Toma! Ai, caralho! O gajo, diga lá a aparecer. Boa, boa. Ai, caralho! Ele disparou com calma. Vocês viram a mira? A confiança dele. Não esgaçou! Tirinho devagarinho entrou, correção para a esquerda, falhou a primeira correção, corrigiu, o terceiro tirinho e a boi devagarinho podia ter entrado. Olha que podiam ter sido logo ali duas. Mas é ele a fazer o primeiro contacto, os mates abrem do azul, GG dignitas, tchau, tchau. E obrigados a forçar. Ok, Smoke Xbox. Fica a larcar no long. Mais valia dar a Galilo ao Objective, ao NoobJ, não é? O Objective está a larcar no B com o M4. NoobJ está a trabalhar com a equipa. Ok, já aqui a preparar a flash para ganhar em meio, quase de certeza. Vou jogar mais em proximidade. A equipa não pede. Ele segura, 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 segura. Pois é, tem que ter cuidado que o foco já não estava cravado. Dois, e os dois, tiro a info. Vou a Neide. Acá está do sentido, a Neide. Ok, isso que são escadas, muito telegrafada. desde que seja perfeita. Toma, toma, 10 de HP. Veio jogado pelo Lurker, Objective a levar um, toma, no dente. Já sabe mais um, mas 3 para 1, está perfeito. O Box já assentou, 5 estrelas. Ok. Não curti muito, mas o Lurker trabalhou bem, matou o jogador que vinha fazer o flank, não é? E a entrada das escadas levaram com as neides todas nos pés, mas o Riz está a raiz, não é? Só para a cabeça, já repararam? Está só a jogar para o headshot, não é? Típico do Riz. Só para o dente. Sprays, é pá, está-se bem. Mas primeiro vai para o dente. Vocês veem-no a disparar devagar, já repararam? Não dispara muito rápido, tem uma compostura, e é em trikiller, ele pode ser em trikiller. Ó, dente, dente. Cuidado que é a bomba, puto. Dente. Não, está giro. Está engraçado. Não, está bom, está. Está. Está, está, está engraçado. Não, está, está. Ó, velho, estamos em player break, os jogadores estão um bocadinho em baixo de forma. Mano, eu só estou a ver dentes, eu só estou, eu não sei. Parece que vai, manda os gajos, leva os gajos ao dentista, é com cada chapo, e vocês veem que não se assusta com o adversário, já repararam? Já repararam a confiança dele a disparar? Mano, isto, é óbvio que ele matou logo no pistol, correto? E na segunda ronda deu logo single de Deagle. Mesmo os jogadores mais experientes do mundo ressentem-se disso, não é? Quando estás a fazer 0-5, podes-te ressentir de uma maneira diferente quando estás a fazer 7-0 em 5 rondas, correto? Mesmo os jogadores mais experientes, pá, têm coração, não é? São pessoas. Ah, puto, mas ele matou um no pistol, morreu logo, não fez uma triple kill logo no pistol, meteu um clutch na segunda ronda, entendem? Vocês veem que ele está confiante, ele não está a disparar à pressa, não está a assustar-se com o adversário, correto? Está com uma compestura, puto, que é isto que eu gosto de ver. Estão a perceber? É isto, é isto para mim, é isto que eu preciso de ver quando estou a ver o riso. Entendem? Aquele gajo que é do género, se for para disparar, varjar a puta, porque eu estou morto e o caralho eu tenho que disparar muito rápido, porque se não estou morto imediatamente, que safoda. Há circunstâncias assim, vocês sabem. Tenho que um gajo puta que pariu, tenho 10% de chances de me safar deste duelo. Lá vai isto, pode ser que dê. Mas quando tem aquela compestura, com vida, com a arma, com o ângulo que ele quer, que ele escolheu, está a ser pressionado, não há problema, porque os melhores jogadores do mundo são assim. Os melhores jogadores do mundo são assim. Quando estão encostados à parede e tu achas que, eia, está completamente fodido, os gajos flecharam bueda bem, granaram bueda bem, meteram molos, não sei o quê, ou deram counter ao sítio dele, não sei o quê, o melhor jogador do mundo mata um. Porquê? Porque não perde a compestura. Entendem? Então é muito bom ver logo isto. E vocês começam a ver esses sinais muito cedo, ok? Lá a cezinha para o noop ir picar com o spawn da capa. Toma lá, get right no chão. Jogas a seguir, que é giro também. Ok, ele vai ficar a larcar no long. Portanto, vimos uma demo a larcar no long, assim, mais explicada, mais coisa e tal, do Axile. Aqui, estamos a ver uma coisa que eu não gosto nada de ver, ok? Portanto, quando vocês estiverem a jogar primeiros, as equipas, eu não vou dizer, porque as equipas, pronto, não é? Mas quando estiverem a jogar primeiros, a bomba pode ir com quem vocês quiserem, mas não deixem a bomba no lurker do long. Porque o lurker do long não consegue jogar com a bomba às costas. Entendem? Se precisar de fazer one-on-one, se precisar de explodir o long e o caralho, tipo, com a bomba o gajo não consegue, ok? Vai fazer aqui a rotação para o lado do B, os dignitas perderam o jogador, mesmo com o long controlado, deram um gamble de 4 jogadores para o A, e boa mid-game call. Ok, explosão, lá vai o PR. Anda PR! Entra para aí, coitado do puto. O puto é sempre carne para canhão, caralho. É o trabalho dele, puto, é o que ele gosta de fazer. Anda PR! Mandem um single a correr. Coitado, velho. É fudido, não é? O puto tem aquele rolo mesmo fudido. Mas é o que ele é bom a fazer, não é? É o que ele é bom a fazer. Ok? Jogarem para o bait, é isso? Jogar para o bait, exatamente. Portanto, o Riz aqui ia proteger a posição da after plant do PR. Como vocês veem no vosso minimapa, não há um contestar mínimo dos dignitas, vão salvar as 4 armas e conseguem. Boa ronda, clean rounds, é o que se quer. O pessoal não sabe escrever português e estão a dar trigger. Já está aí o Soul Master a dar-lhes. Foi, alto e para o bailarico. Flashar para as escadas, flashou, boa flash, dá suporte aqui aos jogadores que correram suicide com a proteção do Fox. Lurk long, não drops a bomba, Fox, joga com a bomba às costas, exatamente. Adoro. Adoro. Fox com a bomba às costas, para o Lurk do long não ter a bomba, excelente. Controlo do meio, controle das escadas, rapidíssimo, a desbloquear, Fox a não ter medo da pique do Alzerk, normal. Quando vocês viriam o Fox com medo dentro do server, não é? Um gajo já desinstalou isto, olha. Vem jogar pelo Alzerk, vem buscar o túnel baixo. Outro bom sinal, ok? A cena do Objective pode ser muito bom para o map pool do Fox, mas nos melhores mapas do Fox, ainda bem que o Objective não está a sniper. Se bem que a defender pode fazer o da balada Lupe, não é? Ok? Desbloqueia o meio B de um momento para o outro, com esta entrada meio em cima do Forest, está sozinho o Freiburg, eles entram muito cedo. Perdeu-se um bocadinho como postura aqui, eles vão na raça que não estava ninguém CT. Mas valia terem parado um bocadinho, se tem a certeza que não está ninguém CT, mais vale esperar um bocadinho. É que se o Freiburg mata os dois lá de fora, entendem? Pois não é muito difícil de... Ok. Pronto. Toma lá uma esgaçadazinha, acontece. bom molo, o molo é muito bom, ele reage muito bem ao molo, foque-se, bota. Toma o putnope, sempre a varre-los, adoro. Ok? Ele jogou bem, abriu, não perde a compostura, ficou a olhar para a porta. Ficou com a ideia de que este gajo vai dar a cara antes de cair uma flash e depois vão flashar para entrar e foi isso que aconteceu. Existe entrou em double step, ele não lhe deu logo o headshot, tentou segurar o spray, deixou-o a 40, podia ter sido melhor, não é? Mas pah, o molo dá um bocado de counter, não é? Semibai, pós-dignitas, boa entrada do jean, 5-1, à beira de um 6-1. Ele continua a larcar no long. Reparem, uma coisa que vocês podem aprender é a maneira como ele joga a larcar long. Já repararam que ele joga com a equipa? Tipo, ele consegue segurar o long, mas flashar para uma pique no long, flashar para eles ganharem escadas, chegar a tempo no B, a call é ir B, então vocês reparam que ele em 5 segundos está aqui. Estou a entender? Portanto, quando vocês estão a larcar no long, se a vossa equipa precisar de ganhar meio, vocês podem para o flashar para eles. Faz sentido? Vocês até podem desbloquear ali pelo meio para ir flashar para as escadas, ou flashar mesmo do stay out para as escadas como ele há bocado fez. Estão a ver? é basicamente essa versatilidade que vocês veem do lurker no long que é 5 estrelas. Porque alguém tem que estar a segurar aquele push. Alguém tem que lá estar. Alguém tem que estar ali feito parvo a olhar para a porta. Mas depois, há jogadores que ficam ali e reagem ao que os mates fazem. Certo? É o normal. Aqui nós estamos a ver um jogador que já tem a capacidade do quê? De jogar para os mates e jogar com os mates. Certo? Tem de libertar-se numa circunstância. Vocês veem quando ele larga um long. Quando ele larga o long. Se um CT puxasse com o melhor timing do mundo dois segundos depois do Riz largar ninguém vai morrer de costas. Porque ele desbloqueia logo esse gajo. Esse gajo quando puxa long a equipa já está pronta para fazer aquilo que ela quer fazer. Mas agora levamos aqui um stackzinho no B. Três jogadores no B. A scout está lá com duas de igles. Vamos lá ver. Explosão direta. Ok? Bom molo. Aí é com um caralho. Está quentinho. Já está. Três para dois. Superioridade numérica. Bomba plantada. Explosão assim bruta, né? Já está o Nope. Fox já a mexer-se para a plataforma com a AWP. Quanto as posições da after planta serem logo conquistadas o mais rapidamente possível. Pronto. E os reflexos do Riz, não é? Top. Equipa preparada para molar para a plataforma. Querem molar o backside. Viram na plataforma. Mandaram logo duas para cima. GG. O jogador da plata não consegue fazer nada. E foi o Riz que lhe deu o single. 6-1. Full bonds. Double a AWP setup. Fora-se de pegar na segunda. O Alzer que traz a primeira. Vamos lá ver quem é que joga mais solto. Em termos de sponsor seria o Alzer que vai jogar mais solto, mas não. Ok. Vamos lá ver como é que ele trabalha. Olo no long outra vez. Vejam só. Olha, vejam. Estão a ver? Está lá a smoke. Olha, ele vai flashar para os mates. Estão a ver? Ele a trabalhar como Larker do long. Trabalha ou não trabalha para os mates? Está a trabalhar com os mates. E quando os mates entram ele está lá. Pronto. É só ganhar meio. Eles não querem fazer meio B. É só ganhar meio. Se vocês olharem para o minimapa a equipa só quer controlar o meio. Está a limpar o meio. Agora não ficam lá dentro à espera que caia um pobre flash e morre ali a equipa toda. Já fizeram a pressão que queriam. Não deixaram nenhum jogador. Podiam deixar, mas contra a WP também é perigoso. Aquela posição onde o pessoal gosta de deixar. Sabem? Contra a WP o sniper vem aqui puxar com o double scope mete lá e vê o boneco. Não vê do buraco mas cá fora já vê. É perigoso. Ele continua a segurar o long. A equipa ganha meio muito rápido. Ganha escadas. O típico do Dac2. O Dac2 também é muito simples. E curiosamente é o Objective a largar no túnel. É fixe. O Objective é bom jogador. Vamos lá ver. 4 jogadores a juntar nas escadinhas e vamos executar à Brutamontes. Eu gostava. Reparem na preocupação. Continua a ver as costas. Já está aqui preparadinho. É o trabalhinho dele. Mole mais. Mole mais. E andas maluco. Foda-se. Nice try. Bom molo. Mas isto exigia na minha opinião. Como era full buy. Com o double AWP setup. Isto exigia para... Um Execute mais forte. O Existe ficou todo branco e matou dois jogadores. O BR saltou. Levou-lo ao counter do jogador do CT. Também foi mérito o Existe. Não... Mas já. Isto exigia uma execução mais para o plant. Não? Ou uma taticazinha com split para o A. Os só metiam um splitzinho para o A. Não? Ganhar ali o meio. Ganhar as escadas. Bueda cedo. E depois ganham o long e atacam as escadas ao mesmo tempo. Não é? Como os gais gostam de fazer. Os G2 adoram essa merda. Toda a gente faz. Os Navi também faz. Ou é de ser uma execução mais bruta. Não é? Uma execução com parede de smokes. Certo? É que ainda por cima saltou só um jogador lá para baixo. Fica a ideia de que se tivessem saltado dois jogadores lá para baixo. O Existe matava um e morria com o segundo. O Riz a abrir. Abre no edge da smoke. Muito mais tarde do que o salto do Nop. Acho que foi o Nop a saltar. Não foi? Leate. Ok. Um specialzinho agora. Não larga no long. Portanto a equipa vai jogar mais direto. Linda. Fox a segurar a esquerda do meio. Pop Flash. E agora se tinha muito cedo. Foda-se foi logo no dente. Caralho. Foi logo no dente. Porra. Se a cola é ir escadas. Ele podia ter larcado no long. Mas se tu larcares no long. Muitas vezes atacas escadas só com três. Porque repara. O da C2. Se tu quiseres fazer escadas controle e meio controle. Tens dois lurkers. Tens que ter alguém a segurar o B. Ou então não. Mas quase que tens. E tens que ter alguém a segurar o long. Ou então não. Mas quase que tens. Entendes? Então há tantas. Queres atacar as escadas e só atacas com três. Não é muito normal. E pronto. Vais-te sentar também. Está feito. Easy peasy. Boa roda. No meio. Dá-lhes logo o 5 para 3. Fox a segurar a esquerda. Angulozinho do 1.6 a meio da catwalk. Já o expliquei aqui 1500 vezes. Aqui. Quando vocês têm esta posição da AW. Vocês dominam o meio. É aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Muito menos aqui. É aqui. A meio da catwalk cravado na esquerda. O vosso meito. O lurker do long flacha. Entrou os dois gás do túnel baixo lá para dentro. Imaginem. Tratam disto. Tratam disto. Certo? Se aparecer um gajo aqui em segundo contacto para rasgar. Este gajo está aqui cravado. GG. Acabou. E foi isso que aconteceu. O vídeo do SimpleCS Go do meio. Explica como é que se fazem as montagens. E o segundo contacto é sempre vindo do lado esquerdo. O primeiro contacto é do CT. É do lado direito. Portanto, se uma AWP estiver cravada no segundo contacto, esquece. GG. É só disparar com calma. Mesmo que morra um mate, dás logo a trade. E já tens muito controle do jogo. Quem caiu foi o PR. Era fixe terem feito com dois jogadores. Mas não vamos estar a descascar muito a componente tática. O que é simples, aqueles 1-3-1s e o caralho. O que todas as equipas fazem. O da C2 também não é muito complexo, caralho. Isto é o da C2. Foda-se. Vocês vão ver as equipas mais criativas do mundo a jogar da C2. Foda-se. Aquilo não tem quase criatividade nenhuma. Há lá os seus quês. Atenção. Ok. Ganhar long. O Exist tinha spawn. Encaixou a bala da AWP. E não ficámos com o long. E temos 4 suecos no túnel baixo. Ou 3 suecos e um norueguês. Perigosíssimo isto. Controle de mapa de merda aqui. Já que era para ir o long, devíamos ter dado tudo lá, né? Vamos só lá para a pique. Já estão todos na nossa base. E ninguém sabe um caralho. O fogo está sozinho nas escadas de AWP sem suporte. É que se ainda fosse uma rifle ali nas escadas e a AWP estivesse aqui, como é que o Fox vai ver? Como é que o Fox vai... Ai, velho-me Deus. Vai morrer aqui. Pronto. Ainda levou o dele. Este filho da mãe. Puta que o pariu, mano. É muito a fudir o gás, mano. É muito a fudir. Nestas cenas em que está completamente na merda. Já se sabe que vai pintar. E eu não acredito, AWP. Foda-se, eu não acredito. Não, 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 não. Não riso, não. Valeu-me Deus. Pronto, agora temos um gás no túnel. O PR. Foda-se. Os gás não têm emolos nesta ronda. Bem, o Faraberg apanhou agora um do chão. Não, foda-se, meu. Mete-se um gás na plataforma, dá capa à distância para as pistols. Estava na boa. Mesmo que viesse em três, o PR matava três. Não, vou ficar no túnel, encunado nesta parede, contra uma Cizede. A Cizede entrou, olhou para lá em pre-fire, pronto, não é? Foi a ronda com o lixo. Por causa desta merda. Um caralho, mano. Fico maluco. O Putin ainda é muito inexperiente, pá. Vamos ver, não é? Foda-se. Corre para a puta da plataforma, puto. Não é? Ninguém o matava, mano. Ninguém o matava. Ah, mas eles apanharam a Adalope do Fox, ó o caralho. True. Mas foda-se. Ficar ali num cantinho à espera de levar um pre-fire de Cizede, não, não é? Mesmo que ficasse no túnel, foda-se. Estas rondas não se podem perder, pá. Estas rondas não se podem perder. O jogo está a correr lindamente. Está 7-2. Isto é para o 8-2. Fazer economia. Mesmo que os gás tenham feito alguma coisa. A ronda abriu. A ronda abriu tem que ser fechada, pá. Temos sempre de dar qualquer coisa ao adversário, puta. É que se houvesse mérito ao adversário, não há mérito ao adversário. Um gajo sozinho de túnel, neste retake, com uma Cizede na mão, não pode matar um gajo já sendo de HP com uma puta de uma capa. Não pode. Isso não é mérito do gajo que faz um pre-fire de Cizede à cama-roupa. Não é? Foda-se. Temos sempre que estar a dar o ouro ao bandido. Sempre. Um gajo tem que perder por mérito do adversário, caralho. Não. O Existe teve sorte há bocado. Mandou um tiro branco para a WP e acertou. Na porta. Logo aí. Depois puxaram o B e não estava ninguém a segurar o B nesta ronda. Também tiveram sorte nesse aspecto. Mas porra, mesmo assim, a gente ganhava a puta da ronda. Entendem? Portanto, mesmo com algum YOLO, pronto, com algum RNG ao contrário. Isso a merda é que me irrita. Estão a ver? É que mesmo com um RNG, mesmo com uma AWP do Existe... Reparem na ronda. Mesmo com uma AWP, não existe a acertar um tiro branco na porta do long. Pode acertar, pode falhar. Alô? Não acerta sempre. É tipo YOLO. Carreguei mouse 1, fiquei branco. Mouse 1, olha, pode ser que pinta. Olha, mataste. Boa. Ainda bem. Pronto. Tudo bem. Um Fox cercadíssimo nas escadas com uma AWP na mão. Sem suporte, ainda leva o dele. Apanha 3 jogadores. Ele podia ter apanhado uma equipa de costas. Imaginem que o Fox está nas escadas e houve uma equipa a ir tunel baixo e ele ouve. Ele das escadas vai levar pelo menos 2. Entendem? Não teve muita sorte, mas mesmo assim levou o dele. Certo? Nós explodimos B, não tínhamos ninguém a larcar B e os gajos roxaram o tunel com 4. E não estava ninguém na base a segurar e o caralho. Estão a ver? Nós temos sorte, temos azar em termos de RNG. Conseguimos dar a volta com qualidade e com proatividade, não é? E depois vamos enterrar por causa de uma estupidez. É pá, foda-se. Entendem? É uma ronda excelente para vocês verem o que é que o CS Nacional é capaz de fazer contra azar uma vez, azar outra vez, azar outra vez. Na mesma ronda. A pique no longo é azar. A tática dos gajos tendo em conta o setup ofensivo dos Giants, tivemos um bocado de azar na escolha. Certo? O timing à volta do Fox nas escadas é azar. E mesmo assim, a ronda era nossa. E pumba, e depois não a ganhamos porque somos estúpidos. Foda-se. Entendem? A qualidade está lá. Bem, uns Vitality a jogar contra os Dignitas, a ter esses três fatores, mano, vão perder a ronda com a certeza absoluta. Nós não. Nós vamos conseguir ganhar a ronda. E depois vamos enterrá-la. Foda-se. Entendem? Fico maluco, meu. Fico maluco, meu. É o que nos falta, é esse bocadinho, caralho. É esse bocadinho, puto, que as melhores equipas do mundo nunca facilitam. Pronto. Pôs explosão no B. Eles aqui a... Eu não sei até que ponto é que não houve ali uma indecisão no B. Ou a bala do Fox, foda-se. 3 para 3, mas bomba perdida. Não sei se no B eles não explodiram porque sentiram que era para explodir. Eu penso que a tática tinha mais presença logo primeiro e depois explosão B com 3. Mas os do B aconteceu qualquer... Foc. E já roubaram a bomba. Não faças isso, não faças isso, frágil. Eu percebo que estás 2 para 3. É fixe dar aqui um headshot ou tudo, mas nem vale a pena, puto. Não vale a pena. Não vale a pena fazeres essa merda. Quer dizer, vale, que é para depois o Forrest salvar a AW. Ganda putaça de ronda do Fox e do Riz, hein? Que a puta de ronda dos dois. Levam duas entries, cai a bomba. Explodem pelo meio, matam o gajo das escadas. A saltar. Ainda assim, 3 para 4 sem bomba. O gajo vai escadas. YOLO! Ah, mas temos a bomba e o caralho, népia. Eu vou aqui, eu tenho play para fazer. É isto que eu quero ver. Entendem? É isto que eu quero ver do Riz. Tenho aqui play para fazer. Eu vou escadas, one on one. Estamos 3 para 4, eu tenho one on one. E aí, oh Riz, ajuda-me ali, oh caralho. O Fox entrou logo meio. Estão a ver? Viram a reação do Fox? No 3 para 4. O Riz matou o primeiro, certo? 3 para 4. Fox entrou meio. Entrou pelas portas sem flash, sem nada. É já. Anda cá. BAM! Mandou uma chapada na porta. O Riz, Fox, estou-me a cagar. Eu vou ali. Ganhou já as escadas, 3 para 3. Eu faço esta freg, ganho o planto já. É 1 para 1. Eu quero este 1 para 1. Chegou lá. Single. Bota, malta. Plantar a bomba, que esta merda está logo nossa. Adoro esta merda, adoro. Adoro, adoro. E é isto que eu preciso ver no Riz. Estão a ver? É só isto. É isto. Isto para mim, valor. Valor. Contra os dignitas, estão a perceber? Não é contra os bacon. Isso contra os bacon, e contra os offset, e contra a Ford Wind não, porque era onde ele estava, e não sei o que, isso é eu. Contra os Giants, e o caralho, isso é eu que jogo aquele, que eu não tenho problema nenhum em assumir. Mas vocês veem aqui, que da maneira que o Fox assumiu, o Riz também assumiu. E pior, ignorou o Fox. Entendem? Percebeu que o Fox ia para a iolo, não lhe pediu flash nem nada? Vais para a iolo, então eu também vou. Porque esta merda é minha. Tá, carrega a ronda, rouba a AW, pronto, ainda tentaram caçar aqui a AW do fora se não conseguiram. Puta que pariu de ronda, mano. Linda, meu. Linda, meu. Linda. E é importante, né? É importante. Tendo em conta a catástrofe da outra, esta aqui é como pompa à boca. E mete os gajos à beira do reset. Agora vamos lá sacar aqui um specialzinho bonito. Ok, três jogadores aí para o lado do B, dois jogadores a trabalhar deste lado, bomba nas costas do Fox, expliquei-vos isso há bocado, certo? Lark no long, tranquilo. E é preciso ter um bocadinho de cuidado com o push na catwalk, ok? Quando vocês tiverem este tipo de setups, não se esqueçam que o vosso sniper não consegue ver isto. Ok? Ah, mas os gajos do túnel baixo chegam cá rápido. Não chegam rápido o suficiente. Se eles derem boost a um jogador que seja, este gajo chega aqui, não vê um caralho, dá um shoulder peak, vai em NN e pode puxar. Ok? Portanto, cuidado com essa posição. Ele está aqui preocupado com a smoke no long, pensa que não há escadas e long, mas na meta atual há escadas e long ao mesmo tempo. E curiosamente não se protege contra o stay out. Portanto, só esta posição de Lark do Rize, vendo uma tendência de que a equipa não vai jogar long slow. Porque se fosse para jogar long slow, o Rize normalmente impediria que eles entrassem stay in com outra qualidade. Aqui muito cuidado, porque há play da AWP aqui cravado, e eles vão long slow, e vais entrar stay in sem flash? Ai, velha-me Deus. Ok? Se cai esta smoke aqui, um CT pode puxar esta smoke junto à parede. Vocês cá de fora não o veem, e ele fica cá dentro. Cá dentro, uma pop flash mata o CT. Mas não é uma pop flash qualquer, tem que ser mandada cá de trás, porque senão o CT ouve, e desvia-se, e não morre. E quando vocês entram aqui, tem sombra. Portanto, um CT aqui vê a sombra, portanto tem uma vantagem descomunal. Ok? Portanto tem que ser uma flash lá de trás, e tem sombra. Então, vocês quando têm esta smoke, vocês esperem por uma neira à tabela, 2 segundos, e se a neira não cai, encostem deste lado, e vejam o puxo na smoke. Pois cuidado, é com o dissipar da smoke, isso é que é o mais perigoso. Porquê? Porque se o gajo fica dentro da smoke, sentado dentro da smoke, vê-vos primeiro, tal que cena dos 244 Hz. Vocês pensam que é fácil de larcar no longo, mas não é fácil. Vocês pensam só nisto que eu vos estou a explicar. Vocês acham isto fácil? O velho, mas é um bocado de holo, um gajo puxar aqui a smoke para aqui. Foda-se quantas vezes é que vocês já viram isto nas melhores equipas do mundo, essa play. Foda-se, essa play é completamente vendida, meu. E é top. Não vai. Bora lá. Ganhar o long slow. Já estão a fazer barulho e o caralho. Ai Jesus, viram como é que ele entrou? Se está aqui um CT, morre, quase de certeza, e fica a 100. Só há um jogador, só há um jogador no mundo, a entrar aqui, sem flash, que é completamente incrível, que é o face crack dos Forze. Eu já disse isto aqui antes na stream, se vocês o virem a limpar o Cetain sem flash, é incrível. E é muito parecido com o que o Riz tentou fazer. Vocês viram o que é que o Riz fez? O Riz não se juntou e depois entrou, porque sabe que tem sombra, como é óbvio. Correu cá de fora, viram? Ele estava longe da porta, um, dois e três. E entrou a correr bem cá de fora, certo? E depois parou e sentou-se a seguir para tentar varrer o posicionamento. Não jogou mal. Mas estão dois jogadores no long. O pobre flash não pinta. Limpa o azul, limpa o azul! F***! F***! Dá para fazer, ok? Se vocês olharem para o mapa, dá para daqui limpar isto e depois daqui limpar isto. Ok? Por causa disso é que muitas vezes o pessoal joga com estes off angles e... Tem que haver uma tradezinha, a trade houve, mas depois o segundo contacto do Get Right é muito bom. E a segunda kill do Get Right, f***-nos a ronda. Se o Get Right morre a seguir... Ok? Ok? Ui! Espera aí! Está tudo nosso! Flacha, 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 flacha! Vai não chegar-se! Puta, ok, ok. Foi bom, foi bom! Adoro! Mano, adoro, adoro, mano. Adoro! Agora vamos ver aqui uma trade do Fox. O Fox não vai falhar este tiro. E está a ganhar. Adoro. Adoro, puto, adoro. Adoro. E ainda para mais, ele está a lercar no long. Estão a ver? Não é fácil o lercar do long. Um gajo muito posicional, meter o flashes, depois juntar à equipa, né? É um gajo que tem que estar muito acordado, muito rápido. Quando é que se liberta? Como é que utiliza a utility? Onde é que tem que estar na altura certa? Estou a lercar long, mas tem que estar às escadas quando formos entrar às escadas. Tem que estar na boca do B quando formos entrar a B. Entendem? Ser ele, tipo, a ter-se pónia e dizer assim. Malta, flachem para mim, que eu vou para a puta do azul. E pimba. Toma, toma. Tal, tal. Mata o primeiro e não para. O longo ganho. Não. A tática tem continuação, que é mais flash para ele fazer a curva da smoke, né? Da smoke da curva. E o gajo cagou. E esgaçou-se todo e não há stress. Esgaçou-se todo no segundo. Não é fácil puxar aquela smoke, né? Perdes um bocado de compostura, né? Viu dois jogadores, pode-se ter assustado. Falhou claramente a primeira bala. Não há stress. É rasgar a puta da capa. Olha, foi sentar, carregar no mau zoom. Olha, espero que morras antes de eu morrer. E morreu. Maravilha. E depois pronto, né? O Fox correu atrás dele e já se sabia. Maravilha. Maravilha. Bem, vamos jogar direto outra vez. É para dar reset outra vez para a última ronda. Se metermos aqui a décima, em princípio damos o 4 a T. É o Fox mandar no meio. Estão a ver? Vamos às costas. É fazer o spamzinho para o meio. E agora executar contudo nas escadas. Eu gosto de exaquitos contudo. Outra. Outra. Não. Outra que puta de mina. Vai, vai, vai contudo. Está tudo a queimar. Está tudo aberto. Está tudo aberto. Está morto. Está morto. Está tudo aberto. Matem o Freiberg, caralho. Boa. Linda. Linda. Segura logo as costas no início da ronda. Estão a ver? Porque estão a executar com todos. Segura logo as costas. Mas foi pena não conseguirem matar o Freiberg. Mas também é mérito dos Dignitas. Porque flacharam muito bem. O Freiberg ficou todo queimado. Mas ficou vivo durante bué da tempo. Logo no dente. Adoro. 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 Logo na puta do aparelho do norueguês. GG. Adoro. Pá. Top. Perdes um jogador a executar, né? Ganhas utility. Mas esse jogador depois não a executa. Mas a maneira como o Riz depois se liberta para matar o jogador do elevador. Pá. Cinco estrelas. É exatamente isto. E reparem. Quando tem que jogar parado, joga parado. Quando tem que se mexer, tem que se mexer. Quando tem que aproveitar o spawn e mandar-se para cima deles, aproveita o spawn e manda-se para cima deles. Quando tem que fechar o clutch, manda logo um tiro nos dentes que nem sequer há discussão. Ui. Noop. Mais um. Please. Mais um. Boa. Quatro jogadores para cima do Noop. Mata dois. Dá a informação de mais dois. Adoro. Puto Noop. Meu Deus. Quatro gajos a correr para cima dele. Com Kevlar, os pistols de jeito e o caralho. Vai, vai, vai. Não enterrem. Please. Oh. Objective. Boa. Ah tá. Ah tá. 11-4. E enterramos uma ronda. Hã? Perdemos o pistol e enterramos uma ronda. As quatro rondas que perdeste, plantaste as quatro. E esta foi enterro, caralho. Não me fodam. Esta ronda foi enterro. Foi mal perdida. Já estavam de pistols e o caralho. Tivemos as armas, mas conseguimos ganhar a ronda. Portanto, perdes o pistol. Ganhas. Enterras uma ronda. Ganhas 11-4 com quatro plantes. É só um best-of-one na internet. Contra uma excelente equipa internacional, não é? Mas há aqui coisas que têm que ser vistas e têm que ser valorizadas. Não é? Correto? E não se esqueçam. Repito. A maneira como a equipa começa para ganharem confiança e o caralho. Já se sabe que os Jantes vão ter um das dois sempre filha da puta. Meu, alô. A partir do momento em que é um line-up com o Fox lá dentro. O das dois vai ser sempre uma dor de cabeça. Maninho. Vai ser sempre fodido. Sempre muito fodido. Eu quero vê-los jogar treino, overpass. Para ver em que mapas é que o Objective fica com o canhão. Porque isso pode ser excelente para o Fox. Estão a ver? Nos mapas em que o Fox não gosta de sniper. Dá-se ao Objective. Que o Objective gosta. Carrega. E o Fox que é rifle. Fica com o mapa muito melhor. Vamos ver? Eles têm que estar a trabalhar, né? Mirage. Porra. O que é que nós estamos a tirar? Overpassa a cabeça. Estamos a jogar Mirage. Ok. Giants picked Inferno. Ok. Não fomos das dois. E eles removeram o das dois. Fica treino left over. São grandes mapas para os simons. Mirage das equipas da Zona Cis é sempre dificílimo. Dificílimo, mano. Os Mirage da Zona Cis. Ainda ontem os Forze, né? Todas. O Mirage deles é incrível. E não é só o deles. O Espírito também é muito bom. Ainda ontem o Espírito também ganharam o Mirage. E era aos Complexity. Pico dos Complexity. Vão lá ver o menino riso. Mas esse veto é uma merda, pá. Para os gentes. Os Simon votaram bem. Toma. Olha, rushou o meio, Fox. Lul. Toma. Vai-te embora, caralho. Toma, foda-se, mano. A sério. Este gajo, caralho. Não dá, mano. Não dá. Este gajo é muito apervalhão, mano. Foda-se com caralho. Parece um puto a jogar esta merda. É mesmo. Fério. O Fox está velho. O Fox parece um puto a jogar esta merda. Olha a tática do Fox. Vejam. Vocês olharam para o minimapa? Foda-se, what the fuck, ó. Tirei info. Não vê nada. Ok, estou com licença. Os mates avisaram. Espera aí. Deixa que eu ver se está aqui alguém. Olha, está. Olha. Então, espera aí que agora vou-me embora. Espera aí. Também estava. Agora era só fugir. Agora era só... Mano, boa bala do Forrest. É óbvio. É óbvio que o Forrest lhe vai dar, não é? É o Forrest. Mas foda-se, puto. Ai, que caralho. É muita sacanóide a jogar esta merda. Foda-se. E pronto. Get right acampado, mano. Eles sabiam da bomba, meu. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Eu não acredito, mano. Se o Fox ficasse vivo, para vocês terem intenção, estes dois no long, com a bomba aqui. Esta bomba aqui pode ir meio, entendem? Pode ir escadas, pode ir long. E chibada tão cedo até pode ir B, entendem? Mas com o Fox vivo, a vez escadas. Pá. Podia-se fortalecer o long com dois jogadores, mas não tinham que fazer nada. Como o Fox morre, os jogadores têm uma necessidade de reagir. E assim que houve contacto no meio, o jogador do meio queixou-se, viu qualquer coisa, estes dois reagiram. E o Get right sozinho a segurar a porta, pronto. A partir do momento em que leva o primeiro, pode levar o segundo, não é? Vocês sabem que o SP é... Caralho. Bom tiro do Forrest ainda assim, não é? Mas fica a ideia de que se o Fox não quisesse aquilo, se não se virasse para ele e o Caraças fizesse um banizinho fora, levava uns tirinhos nos pés e nunca morria, não é? Era bem. Então vá. E o Risa reagiu no long e lá foi a ronda com o caralho. Metimos o pistol aqui, estava fudido. E eles nem sequer plantavam. Bem jogado, bem jogado. Gastaram muito para me ganhar long. Um tirinho de eagle para ver se pinta. O objectivo era ter deixado uma nade. Ou um tiro de scout, mas eu presumo que tenha largado a nade. Se largou a nade, é melhor a nade. Era maravilha. Se foi nade, maravilha. E agora, ele em princípio vai desbloquear as escadas. Ok, Smoke CT. Blocozito, maroto. Para ajudar o Fox. Boost. Ok. Não sei até que ponto é que não podia receber o boost do Risa, não é? O Risa recebeu o boost. Ficava que pronto. Vai ver aqui as escadas daqui. Também é top. Equipa dos dignitas para o jogo. Sem controle de mapa nenhum. Só tem um Lurker no top mid. Na base. Ok. Smoke Xbox. Bem jogado pelo Lurker. Muito bem jogado pelo Get Right. Nesta paragem de jogo e o trabalho do Get Right foi suficiente para esta rotação com 3 jogadores B. E agora vão cair nas scouts. Bora lá, scouts. Toma. Foda-se. É, o Fox já está a CT. Eles smulcaram como deve ser. Pronto. E agora vamos por onde? Aqui não podemos separar-nos muito, não é? Não dá para irmos muito separadinhos porque não temos armado para tal. Ok. Três jogadores a trabalhar as escadas. Flashzinha para abrir. Maravilha. Bota. Devagarinho. Vejam a compostura. Devagarinho. Põe o headshot. Mete os cornos de fora. Tranquilo. Bomba plantada. Tranquilos. Toma. Muito bem. Viram a compostura. Tranquilos. Bomba plantada. Isso são headshots de Deagle. Vocês falharem o tiro. Vai-se mostrar o segundo contacto do Guzzi. Vocês não têm molotov para o BS. Não têm molotov para o Guzzi para fazer este retag pelas escadas. Não têm nada. Safoda. Vai ter que ser na bala. Mérito dos Dignitas, mas muita compostura do Rizzi. Vocês viram a compostura do Rizzi. Cinco estrelas. Dei segurar os miras. À espera. Preparadinho para os flicks. Cinco estrelas. Vocês veem que o jogador não está nervoso. Não está desconfortável. Vocês veem que o jogador não está nervoso. Não está desconfortável. E olha que não é fácil perder o pistol daquela maneira. Entra na cabeça de qualquer um. Cheira logo a comeback. Foda-se. O pistol estava nosso depois de um 11-4. Puta que pariu, malta. Bom spam. Vou aqui preparar uma flashzinha para as duas USPs. Shoulder pick. Shoulder pick. Shoulder pick. Espera. Shoulder pick. Flashzinha para as USPs. Já está lá fora. Não se encontra nada. Não se ganha nada. Não se perde nada. Perdeu-se uma flashzinha. Uma nadezinha ali no long. Mas o Getrite levou com as nades nos pés. Fugiu lá para fora e fugiu muito bem, não é? Ok. Rotação. Surpresa. Temos aqui uma torrezita. E tal. Só passa um jogador. 5 estrelas. Tiro a informação toda. Este molo vai foder tudo, não é? Bom molo. Com calma. Mais uma fregzinha. Nada a dizer. Bora. Full bike. Quantas snipers? Só uma? Ok. Estamos só no 3-0. Não temos full bónus. Talvez no full bónus possamos ver. Comprar smoke. Comprar smoke. Riso. Comprar smoke. Please. Comprar smoke. Nade. Ok. Com este spawn. Se tivesse o spawn do PR, o nade era fixe. Agora assim, se calhar a smoke era melhor, meu. Ok. Toma. O foco já está cravadinho. Nade lá para dentro. Ok. Gastou a smoke o Fox, não é? Para ele. Ok. Fortalecer as escadas com dois jogadores. Entrar B direto. Primeiro contacto. Primeiro contacto. Vamos ver as trades agora. Não há jogador meio para flashar para o nobo. O nobo está f***. O PR. Deixa o Walser com a 6 de HP. Não teve muita sorte. Vamos ver se eles optam pelo retake rápido ou não. Ok. O Fox já desbloqueou o túnel baixo sozinho com a AW. É com tudo. Agora é deixar o Fox controlar a plataforma. Devia ter levado um suporte com ele. Boa nade. Olha. Pimba. Já está. O Fox está smokado. É isso? É isso? Bom dia. Já está, meu puto. Já está. Linda. Linda. E não tivemos muita sorte porque o Walser podia estar morto. Correto? A única coisa aqui que é um bocado questionável é ir o Fox tunel baixo tipo desalmado. Mas o jogador do B, o PR, pode lhe ter avisado que estavam lá os três dentro. E se estavam lá os três dentro, o Fox pode acreditar que sozinho chega aqui e crava. E se chegar aqui e cravar, depois é só abrir com o scope sempre, né? Fazer a movimentação com o scope. Mas, em princípio, não estão lá dois. Mesmo que venham um para trás. Cinco estrelas. Lindo o retake. Neide é maravilhosa. O aguardar pelo Fox é maravilhoso. Depois são flashes para puxar a agro. Assim que falhou o mola, logo confiança. Tenho frego aqui. Tchau. Oi. Até a mim me custa. O molo, lindo. Para garantir rotação mesmo. Usa a smoke, mano. Ele smokeou o meio no início da ronda. Ele já não tem smoke para passar para a direita, estão a ver? Portanto, aqui não era má ideia, na minha opinião. Enquanto está a smoke, estão a ver? Ele molou e tem que se preparar. Para a eventualidade, né? Quando vocês fazem uma entre no meio, correr B é uma realidade. Correr meio também. E ele manda o molo, tem que segurar. Mas depois do molo, queimar e ele garantir que não está, tipo, arminha na mão até aqui, flashzinha à parede, certo? Saltar para a smoke, salta fora. Equilibrava mais o setup, né? Pelo a jogar aqui deste lado é muito previsível, mano. Tem que ir à procura do prejuízo. Está 3 para 5. Mas a frag na porta, pela smoke na porta, é uma catástrofe para eles. E agora deixam o nobo sozinho. Só vão à ronda se o nobo matar. Pá, 3 jogadores, presumo eu. 2 não chega. Vão apontada no B, com superioridade numérica. As flashes são boas, o nobo está todo branco. Uma, outra aid. Não dá para mais, save imediato. E era o save que ele já tinha na cabeça. Um gajo tem que achar ver ganhar, também tem que achar ver perder. A partir do momento em que levas a entry na smoke no meio, mano... Pode-te a ronda toda, não. Pronto, não há nada a fazer. RNG, né? Era o angulozinho da sombra. Duvido que o Gatroyd se mete em merdas. E está metido à ronda. Com as duas armas salvas. 12, 8. O jogo começa a apertar. Não é? Vou dar aqui um resetzinho. São obrigados ao semi-buy. Têm full bonus a seguir. Não é? Já não há ar de resets, portanto. O bonus está lá. Olha, não é full. É só de 3. Tão aqui 3. Ganharam uma logo, já. É só de 3. Vão ganhar 2.900. O Fox comprou para caralho. Esta ronda não entra. Não sei como é que vai ser a opção. Toda a gente tem dinheiro para comprar. Mas o Fox não tem AW. Vamos ver. AWP nas mãos do Objective. O Fox salva a AW e oferece o Objective. É isso? Tem o melhor spawn. Boas nades. Lindas as nades. Toma. Lindo. Não foi limpinha. Enlante tinha morrido logo. Enlante tinha morrido logo. Fox a dar suporte à equipa. A dar boost aos outros dois jogadores. Adoro. Liberta-se para o meio. E o Rize carrega de um lado. Acha que não chega. Carrega no outro. As nades no long foram maravilha. Está um jogador a 9 de HP. Flash para reconquistar as pecadas. Muito proativo à equipa do Giant. Se vocês repararem. Grande putaça, maninho. Foda-se. Ui. Rrrrrr. Rrrrrr. Fala-lhe fragbra. Então o que é que aconteceu? Epá. Estão as escadas. Estão as escadas. Isso a gente sabe. A gente já ganhou o longa. A gente já reagiu a esta merda. Epá. Epá. Pois até ele está lá. Fica puta de chapo, mano. A ver. Dois. Flash para os mates. E agora vais ter que jogar. E joga. E joga. E joga. E o Noob toma lá uma bolacha também. Fica puta de ronda, mano. Fica puta de ronda. A bala nas escadas é de uma puta de uma confiança. É porque ele sabe. É que reparem. Vocês veem o mérito, não é? Vocês veem-no a ganhar longa, não é? Com os dois spawns a meter as nades. O Fox tem spawn. Sabe que vai trabalhar longa. Até ofereceu a AWP. Correto. Recuam. Porque eles vão gastar muito spam. Eles não têm condições para tal. E ele segura na raça no edge da Smoke aqui do Cotovelo. A Smoke também não ficou muito famosa. Ali da curva. O Cotovelo é aqui. Ele arranca o primeiro. Pro atividade do James. Logo, três jogadores aviscados. Controlar as escadas. E o caralho. Chegam aqui. Epá. Isto não chega. Siga. Sai. Nem foi o melhor prefire do mundo. Mas rebentou logo. Epá. Foi uma correção incrível. Não foi o melhor prefire do mundo. Ele não limpou bem o ângulo. Foi assim uma correção brutal. Logo para a cabeça. Mas vocês veem que os dignitas também estão a jogar. Os dignitas tinham o long. Juntaram. Já se estão a preparar. Epá. Portanto, é pro atividade contra pro atividade. São duas equipas a jogar CS. Mas eles não se esquecem. Hã? Mas eles, mano. Me foda-se. Esqueçam, puto. Isto é uma ronda importantíssima para a equipa, chaval. Porque o vai a seguir... Porra. Mesmo que morressem os cinco, eles tinham AWP. Uma para comprar. O objectivo tinha 3.300. Mas puta que pariu, mano. Bem. É isso mesmo, puto. É isso mesmo. É rasgá-los. É rasgá-los. Ok? Pronto. Viram a smoke. Bem jogado. Um bocadinho sorte aqui, né? Eu acho que ele acaba por matar dois jogadores brancos. A flash do foco cego. Rebenta atrás dele, mas não atrasa o suficiente. Ele fica branco e esgaça. Pronto. Aqui vocês viram uma coisa que é esta smoke de merda. Que eu já expliquei aqui quando. Foi no último stream. Ok? Quando vocês estiverem a jogar matchmaking ou face it. E o pessoal usar esta smoke. Esta smoke. Apaga o molo. E dá o anuai aos tês. Comecem a smokear a porta. As nades são sempre boas. Mas smokeem a porta. Ok? É óbvio que se vocês tiverem nades em primeiro contacto. E um jogador a smokear do carro, por exemplo. Entendem? Pronto. As nades caem. E depois entretanto caia a smoke. Pronto. Mas se eles começam a usar esta merda para dar counter ao molo. Já não molem. O primeiro spawn. Chega aqui e manda uma smoke para a porta. Pronto. Acabou. Essa já não tem. Já não dá para fazer o anuai smokes. Ou apagar. Ou caralho. Não. Boa ronda. Mais uma. O que é que pintam as que não devem. Pintam as que devem. Pintam todas. Está muito horrível. Sim. Perderam os dois pistols. Mas ganharam o force de segunda ronda a T. Não é? Plantaram. Mérito deles. Mas a CT não. A CT levaram o 3-0. Ok? Ganharam o long com 3. Todo branco. Não sei se o objective não abriu cedo demais. E estamos a ver aqui muita proactividade posicional. Poxa jogar agora com o objective aqui. Na ronda anterior estava o fox do lado do B. Estão a ver? Os jogadores estão a trocar muito por spawns. Quando têm esta ideia de ganhar long. Estão a trocar muito por spawns. E não há problema em a sniper ficar B ou ficar A. Os jogadores todos na mesma página. E vai sair já aqui um gamble descomunal mesmo. Isto era mais ou menos a flash que eu queria que ele tivesse metido há bocado. Ok? O fox levou furado. Entra do Freiburg no Nop. Eles puxam B para dar a beitaça. Mas é muita informação. Viram um jogador a saltar. Viram o fox a disparar da AWP no meio. Depois puxam no B. Perdem um jogador. E depois há trade. Vão-lhes dar o A. Mas salvam com 3 jogadores. Pronto. Mas é claro. Uma coisa fica clara. Não foi a coisa melhor trabalhada do mundo. Mas que a equipa sabe perder rondas. Sabe. Quando se vê numa circunstância de desconforto. Estão a ver? Em que pronto. Houve uma entry na smoke. No meio. Não sei o quê. A equipa dá os gambles. E prepara-se. Reage com o que pode. E não conseguindo. Houve uma vez quando morreu na smoke. Reagiram no long. E o Get Right matou. Pronto. Não deu. A equipa desbloqueia imediatamente o save. Protege a economia. Tem paciência. Estou a ver? É madura. Para ter paciência. Vocês veem que eles não contestam as rondas. Quando as rondas entram muito bem para os pós-diagnitas. Os Giants quase não as contestam. É tipo. Esboçam só uma reação. Ténue. Difícil de pintar. Que se se pintar. Trá-los de volta ao mapa. Se não pintar. Caga nisso. Jogamos a seguir. Protege a economia. Mérito deles. Mérito deles. Ou sorte. Entrou uma bala branca. Ou o caralho. Nossa foda. A top. Temos é que ver os outros mapas. Porque isto tudo a ser dois deles. Há de ser sempre top. Tudo a ser dois deles. Há de ser sempre chato. Como o caralho. Temos é que ver essa map pool. E pelos vistos. Eles estão a banir overpass de cabeça. Portanto vão jogar miras. Ok. Eu gosto. Mas contra as equipas da zona cis. Não gosto. Foda-se. As equipas da zona cis são muito fortes em miras. São muito fortes people. São muito fortes. Estão a levar 4-0. Mas estão a jogar miras. É a pique dos Simon. A seguir é que é inferno. Miras vai demorar pá. Ainda por mais era... Ok. Pail. Ok. Isto é boost de escadas a dois jogadores. E ele esboça a tendência de ganhar long. Apalhou o molo. Ele teve medo da pique branco no long. Os dignitas estão a abusar da pique com spawn. O melhor era o melhor de spawn ir lá a meter o molo à manápolis. E ouvia se o molo apagava ou não. Se apagar, vem embora. Se não apagar, o long está a ganho. Pode flashar ali à tablita, né? E pronto. Agora não temos long. Temos que libertar o fox para o long. Bora. Ou a troca. A tempo e horas. Ok. Fortalecimento das escadas. Não gosto muito. Porque esta tática de ganhar escadas, eles não gastam smokes. Então o normal seria deixar o objective sozinho com o smoke nos bolsos. O objective se mocava às escadas quando quisesse. E o Riz consegue ajudar o fox de mais próximo. Portanto, se a equipa tiver... Neste momento, se a equipa já estivesse a progredir e explodisse, tínhamos condições para ter aqui um suporte ao lado do fox. Entendem? Porquê? Porque o objective tem smoke. Entendem? Ah, mas o velho não sei o que, não sei o que mais. Então o Riz até pode se mocar a dele. Entendem? Pois o objective re-se mocava. Mas eu não gostava muito. Eu preferia que o objective guardasse a smoke e se mocava-se no timing. Quando se sentisse pressionado, se mocava-se a ele próprio. Depois pedia o Riz smoke ao Riz. Assim, tipo, o Riz trabalha pouco para o fox. Pode flashar para ele. Vamos ver se ele reage. Ele não reage. Ok. Smoke CT. Baixezinha. Esta smoke CT é boa para o Riz. A verdade é que ele também não tem que reagir, não é? Pronto. Agora caem as smokes da passagem. E o A está dado. Vamos ver se eles molam o fox ou não. O fox vai ficar branco com a flash de progressão. Já ficou. Já tive que encolher. Agora vamos ver se o Lurker não lhes massacra este 4x5. Ainda lhe deu o dink, mano. E pim, não salvam nenhuma arma. Ok. Um X chega. Scout a sair para o fox. É fudido, mano. É fudido. Os gajos atacaram bem o long. Tá? É que ainda para mais, a puta da smoke CT engana o Riz. Estão a ver? Ele pensa que das escadas consegue matá-los a passar. E os gajos smokem aqui o CT e depois smokem as passagens. As duas da passagem. E se fode o Riz. Tirou o Riz de jogo. Fora de jogo completamente. Toma. Neidzinha nos pés. Bota. Na raça. Adoro. Adoro. É com tudo. Foi. Já ouviu. O Gatroyd fez barulho a bazar. Este conquistar de posicionamento vai lhe dar aqui uma kill de costas. E ele bem que amarecia, porque teve colhões. Ah, que puta de azar. Foda-se. E assim já não tem nada. Mais strike. Mais strike. 14-11. Mais um semi-buy? Não. Eles jogam já. Vai sair pause para falar. Ok. Drop e drop. Roubaram uma capazita maravilha. Dá para oferecer a AWP ao Fox. Fica a scout no chão. Presumo eu. O objectivo ainda está a tirar contas à vida. M4. Siga lá. Os gajos também jogam bem, né? Mas também estão com muita sorte nas picos do long. O long e o caralho. Acertam sempre os tiros todos brancos, meu. Sempre com assistes de flash e não sei o quê. Foi a frag na smoke no meio. Porra. Há aqui algumas... Alguns stresses, né? Mas o... O malzinho cá para fora não ficou bom. Arriscaram um bocadinho. Boa. Linda. Toma lá. Entrem no meio. Smoke na porta. Fortalecem o long. Isto é a ronda para cima do PR. E do nope. Mas o 5 para 4 já está. O foco sozinho de escadas a correr pelo meio adentro. A espreitar por cima da smoke para ver a porta. A arriscar muito mesmo. Ele deve-se ter smokado escadas com a certeza absoluta. Ou até molado. Pois, ele já não tem utility nenhuma. Então eles acabam por... No 5 para 4 acabam por dar as escadas. Estão a ver? Se for escadas, é reteca com dois pelo long. Entre no nope. Dá lá PR. GG. Save. Save. Flash foram boas. Nem jogas. Esquece. Exatamente. Paciência. Que esta também não pintou. Lá vai com 3 arminhas. Dropa a 2 a seguir. Relaxamento muscular. Isto é para salvar com 3. Hum? E o Fox jogou tudo para o meio. Repararam? O Fox teve aquela convicção que não era escadas. E não era. Ele arriscou. Para tentar proteger os dois meios que estavam no B. Mas as flash foram boas e pintou, não é? O que é que é? Da balada de LP no Mirage. Eles vão utilizar a balada de LP em quase todos os mapas. Só em Vertigo é que não estou a ver, não é? Porque o Vertigo de duas AW também existe, mas... Vertigo vai ser fixe. Vou ter o objectivo a defender o A. Ok. Então vamos lá. Dropzinhas. Salvaram com os 3. Toma. Agora. Abrir. Cravar. Passa nada. Molo primeiro. Ficou o objectivo no long. Riz liberta-se. Molo para dar tempo ao Fox. Exatamente. Para reposicionar a AWP do Fox. Pronto. Que não veio. A AWP ficou long fixa. Ok. Identificada AWP long fixa. Isso senhor. Vai ficar todo branco. Calhou o primeiro tiro. Flash para proteger. Vai jogar do carro. E já não tem smoke. Ok. Smoke o tovel. Reação. Importantíssima esta bala. Íssima. Linda. Linda. Olha que puta de ronda, maninho. Que puta de ronda mais arrancada a ferros do caralho. Se o gajo do pito não morre logo, mano. Ai, valha-me Deus. É que eles depois perdem-se com o gajo do pito. Estão a ver? É óbvio que o Fox está lá atrás. Mas as flashes cegam o Fox. Porque é as flashes por cima. E não se esqueçam que eles ainda molam o carro. Portanto, o Fox vai ficar muito atrapalhado, não é? E eles tinham a AWP no meio? Não, não tinham. Portanto, para garantir que ninguém passava a catwalk ou o caraças. Que puta de ronda mais bem arrancada, pá. Que quer e filha da puta. Que quer e filha da puta, pá. E é óbvio que sacrificou um mate, não é? Há um mate com ele que morre. Mas é ele que faz a entry, garante uma trade e ainda garante mais outro. E em princípio... Toma, toma. Três match points. Mas olhem que esta é muito complicada, meu. Porque com o smoke curva, estar a fazer o que eles estão a fazer é muito... É só difícil, né? Podem ficar brancos a qualquer momento. Mas é tal coisa. O Fox fugiu o carro e chibou-se todo. Eles estão tão preocupados com o Fox, que eles conseguem surpreender com as duas rifles. O jogador que morre no pit é surpreendido por aquelas duas rifles à queima-roupa, não é? É muito proativo, meu. É muito proativo. Vocês virem as movimentações deles. Esta coisa do... Este leque de movimentações entre as escadas e o long. Pá, é brutal. Excelente. Não é difícil. Não é difícil fazer o que eles estão a fazer. Mas exige mais tempo do que o que eles têm de equipa. A equipa tem que estar toda dentro da mesma... E as trocas posicionais por spawns também. A equipa tem que estar toda dentro do mesmo comprimento de onda. Entendem? Por exemplo, é uma coisa. Quando nós comparamos o Jainz com o Shaw, se vocês olharem para o line-up do Jainz e do Shaw, é uma coisa que vem logo ao de cima, que é a experiência dos jogadores. Os jogadores do Shaw são os jogadores mais cerebrais na totalidade. Certo? Alô? O PR é miúdo. O noop é mais crescido que o PR. O noop cresceu muito naquele ano que teve nos exploits, não é? Mas também é jovem. Entendem? Portanto, isto é muito bom sinal, meu. Molosinho. Logo a passar com o spawn. Ok. Fox a brincar no meio. Já sentou o Alzerk? Não fures, Alzerk. Não fures. Porque se ele te ouve a furar... Dá-te a cara, mas é que é logo. É que é logo no momento. Não é? Se eu vi o clipe de mim na stream do Impact, não. Não, mano. Não vi. Eu não tenho tido muito tempo para ver streams, infelizmente, pá. Infelizmente, não. Infelizmente, pá. Isto que a Bebe é, mano... Mesmo quando estou lá na sala, mesmo que ponha a Twitch a dar na televisão, acabo por não prestar atenção nenhuma. Mas não é para aqui. O foco está cravado no meio, é isso? Não está, parece. É. Deu-lhe muito. Deu-lhe muito. Ixi, entry do Freiburg, puto. Bem jogado pelo Noop. E esta... Esta vida que ele lhe tirou, sabe tão bem. Porque é frag muito mais fácil para o Noop. Estão a ver? Mata um gajo a 30 de HP. Ok. Fica lá. Com a entry do Fox mais esta, do Riese. Bem, isto é muito bem trabalhado. Foi pena ao Freiburg ter feito a seca no B, entre a B. Vamos lá ver. Retake, dois túnel, excelente. Não puxes, mano. Espera. Espera. Está a diffuse no Noop. Ai, caralho. Ok. Para o trade. Dois para um. Eu tenho que ver este salto do Noop, mano. What the fuck? É que, caralho, o Forrest até ficou a ver. Mas esta é merda-val, caralho. É o Noop, noop. É mesmo para melhor, mano. Foda-se. Eu tenho que ver aquele salto, caralho. Eu tenho que ver isto, puto. Eu tenho que ver isto. Que ganda maluco, mano. Ai, caralho. Que putaria que foi aqui dentro do server. Eu tenho que ver este salto, mano. Eu tenho que ver. Desculpem lá, mas eu tenho que ver. Tenho que ver. What the fuck, mano. Isto é tão perigoso por causa das flash progressão. Tirar info no meio. Eles já não têm smokes. Resmoke-o muito cedo. Acá está o C.I. cá para fora. Ele agora dá a volta. Para vir com o Reese Tunnel. Eu tenho que ver isto, eu tenho que ver isto. Eu tenho que ver este salto, mano. Eu tenho que ver este salto. Deve ser uma puta de uma jabardice, mano. Reese a macho. E aí? Não o vê? Não o vê? Não o vê? É que não tira o mau zoom, caralho. Foda-se. É que não tira o mau zoom, caralho. É que ele nem parou de disparar, caralho. O gajo salta para cima dele, gelo. Vai esfalhar o tiro. Mas nem sequer tirou o mau zoom. Que puta de corta-relva do caralho. Ai, filha da mãe. Que é que anda por valhão, mano. Rasga a puta. Sentem-se, caralho. Sobe equipa. Que um caralho. Que anda maluco, mano. Ai. Enfim. Sem comentários, ô maluco. Há merdas que não merecem ser comentadas. É muito estúpido. Porra. Que parvo, pá. Foi no último aval. Opa, olha. Não deve ter sido nas primeiras. Nas primeiras não foi, mano. Aquilo foi mesmo. Jabardice. E pronto. O que eu vim a fazer hoje está feito. Ok?